A polícia do Paraná deflagrou uma operação que prendeu um grupo que era envolvido com o jogo do tigrinho. Eita, jogo do tigrinho de novo, bicho. Ainda tem imbecil que vem aqui e diz, joga quem quer, o jogo é legal, você que não sabe jogar, eu ganhei 80 mil, o primo do tio do meu irmão ganhou 60 mil, tu ganhou nada, fera da puta. A operação foi realizada nas cidades de Curitiba, Pinhais e Piracuarão, onde três homens foram presos, com mais de 3 mil dólares, 700 reais, três armas de fogo e um tablet. Eles disponibilizavam um link, onde a pessoa clicava, ia lá para o jogo do tigrinho e tomava no toba, e parte das apostas voltava para eles. E eles também realizavam rifas na internet de carros e valores em dinheiro, e esses prêmios nunca eram entregues. O grupo está sendo investigado por lavagem de dinheiro, crime contra a economia popular, exploração de loterias sem autorização e lavagem de dinheiro. Só gente boa, né nerd? Só peça boa. Aí, o governo do Maranhão disse que era crime agora divulgar o jogo do tigrinho, e o que foi que os influenciadores do Maranhão fizeram? Saíram do Maranhão, para continuar divulgando. Uns foram para o Piauí, outros foram para a Fortaleza. Gente, abra os olhos de vocês.